Termina hoje o prazo de inscrição no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida. Índice de Mortalidade Infantil cai 75% no Brasil em 20 anos. E veja também, programa Ciências Sem Fronteiras, que leva estudantes para universidades do exterior, vai oferecer bolsas específicas para a área espacial. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A partir de 2019, todas as cidades brasileiras terão sinal digital de rádio e TV. Assistência técnica rural promove geração de renda e desenvolvimento às famílias beneficiadas pelo Plano Brasil Sem Miséria. Proteção e cidadania. Sistema único de assistência social SUAS completa 8 anos e garante atendimento a pessoas em situação de risco. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 259 mil famílias brasileiras que vivem no campo já foram alcançadas pelo Plano Brasil Sem Miséria. São agricultores familiares, quilombolas e pescadores que recebem assistência com foco na produção de alimentos e no desenvolvimento social. É mais inclusão e cidadania. As irmãs Célia e Sayonara são vizinhas e estão desempregadas. Uma passa o dia na casa da outra, no núcleo rural de Nova Betânia, a 40 quilômetros de Brasília. Aqui, nem as galinhas respeitam os limites entre as duas pequenas propriedades, mas o trânsito livre das aves está com os dias contados. Célia e Sayonara querem construir dois galinheiros para consumo próprio dos animais e o que sobrar vai para o abate e venda. O plano para melhorar a renda das duas famílias ganhou reforço financeiro. Cada uma delas foi selecionada pelo Plano Brasil Sem Miséria para receber 2.400 reais. A primeira parte do dinheiro já teve destino certo. A compra dos primeiros materiais de construção. Eu sempre gostei de criar galinha, eu sempre gostei de mexer realmente com bichos. E agora é a minha oportunidade de eu poder vender. Sayonara também não vê a hora de estar com tudo pronto para poder comprar as 50 galinhas para começar o negócio, que teve o projeto elaborado pela Emater do Distrito Federal. Eu pretendo que não fique só nessas 50, que sejam aumentadas e que sejam para comércio. Claro que de vez em quando, um domingo ou outro, junto com a família, que a gente coma algumas, né? Mas que prioritariamente para comércio. Mais de 259 mil famílias em todo o Brasil já foram beneficiadas com ações do Plano Brasil Sem Miséria para superar a extrema pobreza no campo. E os profissionais que prestam assistência técnica e extensão rural são os responsáveis por divulgar as atividades de inclusão produtiva ao público selecionado. Em dois anos, o governo federal contratou 1.200 técnicos rurais. Os profissionais elaboram projetos para os agricultores mais pobres, com o objetivo de aumentar a produção por meio de orientação, acompanhamento técnico e oferta de insumos. Inicialmente, a intenção do projeto é a subsistência, né? Mas tem produtores que eles já enxergam como um pontapé inicial para comercialização, aproveitando o excedente da produção e gerando renda daquilo ali. Agricultores e agricultoras familiares, povos e comunidades tradicionais, quilombolas, extrativistas e pescadores estão no foco do Plano Brasil Sem Miséria, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. A estratégia, lançada em junho de 2011, tem identificado os meios mais eficientes para essas pessoas melhorarem de vida, com geração de ocupação, renda e acesso a serviços. Nós temos um conjunto de uma população diversa, espalhada por esse Brasil continental, que tem vontade e que tem capacidade para produzir alimentos para a sua família e principalmente alimentos para o país, que é justamente o que a gente precisa. E a gente tem verificado que às vezes com um estímulo pequeno, mas com assistência técnica, com um conjunto de ações, essas famílias conseguem alavancar a sua produção e muito mais do que alavancar a sua produção, elas conseguem materializar muitas vezes aquilo que é um sonho e que aquela família, que aquelas mulheres, que aqueles homens não conseguiam implementar sem esse apoio. Em 20 anos, a taxa de mortalidade infantil no Brasil caiu 75%. E essa redução foi um dos fatores que influenciaram a melhoria do índice de desenvolvimento humano municipal divulgado essa semana. A repórter Isabela Azevedo está no Ministério da Saúde e de lá traz ao vivo todos os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Em 1990, 47 a cada mil bebês nascidos vivos morriam antes de completar um ano de idade. Atualmente, esse número é de 15 mortes a cada mil nascidos vivos. Para comentar mais sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa. Secretário, boa noite. Por que essa diminuição ao longo desses 20 anos? Boa noite. Essa redução se deve principalmente à combinação de algumas intervenções que são muito importantes para garantir a sobrevivência infantil. A primeira delas é a vacinação. Nesses 20 anos, nós incluímos várias vacinas que protegem contra doenças graves que matavam muito na infância, antes de 1990. A segunda foi a criação do Programa de Saúde da Família e a própria expansão dele. Hoje, no Brasil, já 100 milhões de brasileiros, principalmente nas áreas mais pobres, têm acesso ao Programa de Saúde da Família. A terceira foi o acesso à água encanada, a melhoria das condições de vida, que também contribuem bastante para essa redução que nós tivemos. E essa queda se deu em todas as regiões do país? Essa queda se deu em todas as regiões e o mais importante é que ela foi maior, exatamente onde o problema era mais grave, na região norte e nordeste. O Brasil tinha uma desigualdade muito grande na mortalidade infantil. Essa desigualdade foi reduzida. Ainda persiste, porém foi reduzida. E o grande efeito disso é exatamente que, com o Sistema Único de Saúde no Brasil, mesmo uma criança pobre, ela tem acesso ao mesmo calendário de vacinação que uma criança rica teria em uma clínica privada. E essa redução, como é que ela influencia na expectativa de vida? A expectativa de vida, que é a expectativa que se tem de viver ao nascer, 70 anos, 75, 80, ela é influenciada basicamente pela mortalidade precoce. Quanto maior é a mortalidade precoce, a mortalidade infantil, a mortalidade de adolescentes e de jovens, a expectativa de vida vai se reduzindo. Então, ter reduzido a mortalidade infantil foi o maior fator para aumentar a expectativa do brasileiro, que é um crescimento impressionante nos últimos 20 anos, o que coloca a nossa população já fazendo o que a gente chama de mudança demográfica. Nós temos agora que nos preparar para esse futuro, em que mais pessoas idosas vão fazer parte da nossa população e com isso nós vamos precisar de mais cuidados com doenças crônicas, por exemplo. Isso já me deixa a deixa para a próxima pergunta. E os desafios a partir de agora? O primeiro desafio é continuar essa redução da mortalidade infantil. Quando se reduz muito a mortalidade infantil, nós nos deparamos com alguns quadros muito graves, crianças que nascem com problemas congentos muito graves, em que a própria medicina ainda tem dificuldade de lidar. Mas tem também uma parte ainda dessa mortalidade infantil que pode ser muito melhorada com uma atenção melhor ao pré-natal, ao parto e à criança quando nasce. Por isso o Ministério da Saúde fez um investimento grande chamado Rede Cegonha, que além de impactar a mortalidade infantil, também vai impactar na mortalidade materna. Como é que esse índice de mortalidade infantil vale o desenvolvimento de um país? Geralmente é considerado que a mortalidade infantil é um indicador muito bom porque ele não depende só do setor saúde. O setor saúde contribui muito. Algumas terapias simples, como a terapia de reidratação oral, esses sais que a mãe é ensinada pelo agente comunitário a preparar e dar à criança quando ela tem diarreia, foi uma revolução na redução da mortalidade infantil. As vacinas foram outras, os tratamentos corretos para as pneumonia foram outros. Então, esse conjunto de questões, mais o lado social, a melhoria social, a melhoria da renda, o acesso à água, são fundamentais para garantir a redução. Perfeito, secretário. Obrigada pelas explicações. E para mais informações, basta consultar o site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Renata? Obrigada, Isabela, pelas informações. E termina logo mais, às 23 horas e 59 minutos, o prazo de inscrição no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida. Podem participar médicos estrangeiros interessados em trabalhar aqui no Brasil e brasileiros que tenham obtido o diploma no exterior. As inscrições devem ser feitas pela internet na página do Revalida. O exame será realizado no dia 25 de agosto e este ano tem a adesão de 37 universidades públicas. No último dia de inscrições, o Revalida tem quase o dobro dos 884 inscritos em 2012. O programa Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo em universidades do exterior, vai oferecer vagas específicas para atender alunos e pesquisadores brasileiros interessados na área espacial. A repórter Graziella Mendonça tem as informações. Boa noite, Graziella. Boa noite, Renata. Serão oferecidas 300 bolsas de estudo na área espacial, em modalidades como graduação sanduíche, doutorado e pós-doutorado. Sobre o assunto, eu converso agora com o Carlos Gurgel, da Agência Espacial Brasileira. Boa noite, Carlos. Por que oferecer vagas na área espacial? Há uma demanda muito grande no Brasil? Bem, basicamente por duas motivações principais. Nós identificamos que os quadros que atuam no Programa Espacial Brasileiro estão envelhecidos, ou seja, brevemente nós teremos um grande número de técnicos especialistas entrando, sugerindo a aposentadoria. E a segunda motivação é que é uma área de complexidade muito específica. Então, portanto, a ideia é, com o apoio das agências espaciais de diversos países do mundo, as mais importantes, nós tentarmos reduzir o tempo de preparação desses profissionais. Por isso que o número de bolsas é um pouco menor para alunos e maior para os quadros de mais alto grau de formação, como doutores e engenheiros que trabalham no Programa Espacial Brasileiro. Certo. Como vai ser o preenchimento dessas vagas? Quem vai poder se inscrever? Quais são os tipos de bolsas a serem oferecidas? Particularmente, nós temos uma distinção que nós temos um número muito grande de bolsas para trazermos estrangeiros para o Brasil, pessoas de altíssimo nível, isso é muito importante. E uma segunda característica é que nós temos também um grande número de bolsas para profissionais que atuam no setor, que são engenheiros e técnicos que trabalham no Programa Espacial Brasileiro. E, como de praxe, nós temos as bolsas de graduação, nós temos as bolsas de doutorado-sanduíche, doutorado-pleno e pós-doutorado. Certo. Quando esse edital vai ser lançado, como que os estudantes e pesquisadores podem acompanhar? Bem, esse número de bolsas já está devidamente aprovados e a nossa sugestão é que os interessados acompanhem as informações pelo site do CNPq, www.cnpq.br, e pelo site da Agência Espacial Brasileira, www.aeb.gov.br. Muito obrigada pela sua entrevista. Lembrando que metade das vagas serão voltadas para brasileiros e a outra metade para estrangeiros que queiram atuar no país. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Graziella, pelas informações. Foi definido hoje o período de transição para que as emissoras de rádio e TV de todo o país passem a usar apenas o sinal digital para transmitir imagem e som. O processo de desligamento do sinal analógico deverá começar em 1º de janeiro de 2015 e será gradual até 2018. A ideia inicial era mudar todas as transmissões de TV para o sinal digital em 2016, mas o governo preferiu fazer a mudança por partes. Algumas cidades começam a receber o sinal em 2015 e as substituições terminam em 31 de dezembro de 2018. Na semana que vem, deve ser divulgado o cronograma com a data em que cada cidade vai receber um novo sinal. Em todos os países do mundo, o desligamento não foi em tiro único, foi um desligamento gradual. Imagine que você, cidadão, descobre que em 2016, o seu sinal analógico não vai ser mais recebido, ou seja, a sua televisão não vai mais funcionar. Toda a população, em conjunto, vai procurar uma televisão com receptor digital. O preço, naturalmente, aumentaria. Então, a distribuição no tempo, inclusive, evita que haja aumento extorsivo do preço dos aparelhos. Ainda este ano, devem ser divulgadas as definições sobre os subsídios que o governo pretende conceder para que a população de baixa renda compre aparelhos de TV digital. A lei que determina que as empresas com mais de 100 funcionários destine vagas de trabalho para pessoas com deficiência completa hoje 22 anos. Em São Paulo, o ministro do Trabalho e Emprego participou de um evento que marcou a data. O ano que vem nós vamos ter comemorações ainda muito maiores e faz parte de um conjunto de projetos sociais que o Brasil está construindo. O resgate de milhões de brasileiros para ingressarem na classe média, a melhoria da qualidade do trabalho, o trabalho decente. Está incluído no trabalho decente a incorporação de todos os brasileiros trabalhadores. O trabalho decente hoje é um discurso que foi, eu participei da última reunião da OIT, participei a semana passada da reunião do G20. Todos os temas eram trabalho e dentro do discurso do trabalho, o trabalho decente. A nação só será um país igual, justo, democrático, de ir aqui praticar o trabalho decente. E não ser apenas um discurso de categorias do ministério, mas ser um discurso de Estado. Os conselhos responsáveis por analisar a prestação de contas sobre os programas de alimentação escolar devem enviar as informações até o dia 9 de agosto. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. As informações devem ser enviadas pela internet. O prazo é válido, além da alimentação, também para a prestação de contas do transporte escolar. Quem está ao meu lado e tem mais detalhes é a Albaneide Peixinho, do FNDE. Boa noite. Quem deve fazer essa prestação e como ela deve ser feita? Bom, o gestor público da educação deve fazer, através do sistema de contas online, encaminhar para o controle social, que no caso da alimentação escolar, é o Conselho de Alimentação Escolar e, no caso do transporte escolar, o CACS. Esses conselheiros avaliam a prestação de contas feitas pelos gestores públicos da educação e validam, através de três formas, a prova, reprova ou a prova com ressalvas. Daí ele pode enviar ao FNDE até o prazo de 9 de agosto. Agora, o que acontece com quem perder esse prazo? Por que é importante cumprir essa data? É importante porque é o prazo legal que nós temos, o FNDE tem, de repassar os recursos para o programa de alimentação escolar e para o transporte escolar. Caso isso não aconteça, o FNDE é obrigado a suspender os recursos que repassam para os estados e municípios. Com isso, o governo estadual e os governos municipais terão que bancar com seus recursos próprios o programa de alimentação escolar e o programa de transporte escolar. Isso é um prejuízo para todos. E por que é importante essa prestação de contas? Porque com essa prestação de contas nós conseguimos garantir a transparência dos programas de política pública de educação, garantir a participação social da população no exercício do controle social, para que as políticas públicas possam ser melhoradas e a gente, com isso, discuti-las mais profundamente. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo para a prestação de contas é até o dia 9 de agosto. Mais informações pelo 0800 do FNDE. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, conseguiu construir um novo conceito de proteção e cidadania para quem vive em situação de risco. E esse modelo de apoio e assistência completa oito anos, agora em julho. Há 19 anos, a cozinheira Maria de Fátima perdeu uma filha, por isso, abandonou a profissão. Mas há dois anos, passou a frequentar esse centro de assistência social. Aprendeu a fazer artesanato e iniciou novas amizades. Para mim foi uma recuperação total. Eu me livrei dos remédios, eu fui acolhida aqui dentro. Hoje eu consigo fazer bordado, crochê, consigo pedir que as pessoas pedem para que eu ajude, para que eu ensine dentro da sala. Então, isso para mim foi tudo. Este centro de assistência social funciona há oito anos e atende cerca de 1.500 pessoas por mês. E 60% desses atendimentos são de pedidos de benefício de transferência de renda, como o Bolsa Família. Para essa coordenadora, os CRAs desenvolvem um papel muito além do que conceder benefícios. Fazer com que as famílias tenham essa promoção social, não só no âmbito da transferência de renda, mas ter uma vida, sim, melhor, confortável, saindo da pobreza, da extrema pobreza, mas com qualidade, com cidadania. Juscelene veio buscar apoio no Centro de Referência e Assistência Social para manter os dois filhos. Eu estava desempregada, né, quando eu procurei o CRAs e eu precisava de auxílio, né, precisava de ter uma renda e eu não tinha onde me procurar, onde me socorrer. Então, assim, o que eu ganhava, assim, fazendo bicos era pouco, né, e tendo essa renda, essa para mim era importante, entendeu? Os CRAs são Centros de Referência e Assistência Social que atuam de forma preventiva para garantir os direitos básicos de pessoas em situação de risco. Já os CRAs são Centros Especializados de Assistência Social, que entram em ação quando, por exemplo, há registro de violação de direitos. O CRAs, ele atua num sentido mais interventivo, né, uma violência doméstica, trabalho infantil, a própria situação de desaparecimento de alguém na família. Então, a gente acompanha aquela família que está com aquela situação dentro de casa. Esses dois centros fazem parte do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que está completando oito anos. Unidades de acolhimento para mulheres, como a Casa Flor, contribuem para dar cidadania e garantir direitos a mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade social. Elas encontram o acompanhamento, né, psicossocial e encaminhamento para as demais políticas, né, retorno para suas cidades de origem, acesso às outras políticas de assistência e saúde, Bolsa Família. Nos últimos dez anos, o volume de recursos destinados à assistência social no país passou de 6 bilhões e meio para mais de 61 bilhões de reais. E a ideia do governo é expandir ainda mais essa assistência. Implementar mais CRAs, mais CREAs, oferta de serviços volantes, feitos por equipes volantes. Não são equipes que nós já temos 1.200 implantadas. Essas equipes, elas se vinculam à CRAs, né, para fazer oferta desses serviços para populações que estão dispersas, né. Cerca de 75% dos brasileiros utilizaram um cartão de crédito no ano passado. Mas a facilidade na forma de pagamento vem acompanhada de alguns riscos. Cobranças indevidas na fatura e envio de cartões sem autorização são alguns dos problemas enfrentados por muita gente. Ou seja, é preciso ficar atento. Samuel até se perde em meio a tantos cartões de crédito. Durante quatro meses, eles foram motivo de dor de cabeça do servidor público. Todo o meu dilema começou quando eu resolvi mudar de banco e começar a ter uma transação com um novo banco, esperando que seria tudo diferente, um tratamento melhor. Só que quando eu solicitei um cartão de crédito a este banco, em vez dele me mandar aquela bandeira que eu havia solicitado, ele me mandou uma outra bandeira. Samuel procurou a gerente do banco e parecia que a situação estava resolvida. Porém, no outro mês, mais um problema. Ela cancelou o cartão errado que vinha mandado e demorou 20 dias para me mandar o cartão certo, só que ela me mandou mais dois cartões. No mês seguinte, Samuel recebeu cobrança das anuidades dos cartões, reclamou e mesmo assim recebeu cobrança de juros. O problema só foi resolvido quando ele fez uma denúncia no Procon de Brasília. Uma resolução do Banco Central impede que os bancos enviem cartões sem a solicitação do cliente. As instituições bancárias que descumprirem a regra podem ser punidas com advertência ou multa. Essa norma de cartão, como qualquer outra norma, é uma norma que tem que ser seguida pelos bancos e, portanto, sujeita à fiscalização do Banco Central. Em 2010, o Banco Central estabeleceu outras normas em relação às instituições bancárias. Uma delas restringiu o número de tarifas que podem ser cobradas dos correntistas. É preciso ficar de olho se as regras estão sendo respeitadas. A recomendação para os clientes de bancos não é diferente da orientação aos demais consumidores. O bom mesmo é fazer uma pesquisa, comparar serviços e, por que não, pedir desconto. É importante que o cliente preste atenção em vários aspectos que regem a relação dele com o banco. Ou seja, olha a taxa de juros, olha a tarifa, olha o que ele paga para ele nos seus investimentos, olha a localização do banco. Enfim, é um conjunto de serviços que o cliente tem que verificar para saber se ele não está ganhando aqui, mas perdendo ali. E se não agradar, vai lá e pechincha? Pechincha. O cliente tem todo o direito e deve fazer, exercer o seu direito de negociar também preços com a instituição financeira, com o banco, com certeza. Para fazer reclamações ao Banco Central, basta ligar para o 0800 ou acessar a página do Banco Central na internet. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.